Fala galera, beleza? Hoje temos um videozinha de Fortnite no solo pra vocês Mas é o seguinte, mano, durante a live eu estava jogando com uma música de fundo Como vocês vão poder ouvir as vezes Então pra eu não tomar copyright e poder trazer pra vocês a minha primeira, mano A minha primeira vitória solo Então, pô, velho, fiquei feliz demais E ainda bati meu recorde de kill, mano Então, win no solo e recorde de kill, mano Então a gameplay vai ficar bem pequena Porque, né, eu não posso tomar copyright Então eu deixei basicamente algumas coisas que eu falo E as kills que eu faço, beleza? Então é isso aí, espero que vocês curtam Se você não me segue nas redes sociais Lá na Twitch, onde eu faço bastante live Tem o meu Instagram, o Facebook e o Twitter também Que eu faço muita interação com vocês por lá Então me segue, tá tudo na descrição E é nóis, não esquece de assistir Deixar seu like e acessar nossa loja virtual É nóis Ai, tinha que colocar meu celular pra carregar, mas esqueci Que coisa leve Aqui o macaco prego não vai no mar Porque ele tá pregado na areia O Fortnite não tem carro não, mano Nossa, esse daqui é pior que eu, hein Puta que pariu, mano Não quero pegar gás, não Não quero pegar gás, não Não, 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 não Ó o cara ali Me 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 Eeeeeeeeeeee Ai caralho Valeu, abraço Meu Que isso, mano Falar a real, a única coisa que eu acho que eu caguei Devia ter pego outro shield Não esse, mano E fechou lá no meio do lago, mano Tô na merda, não tenho nada pra construir mais Acabou meus bagulhos de construção Acabou meus bagulhos de construção Seja o que Deus quiser e vamos que vamos Ó, tem um ali, tem um ali, tem um ali Um em cada mansão Não tem nem como trocar com esses caras Mano, tem sete vivos, velho Como assim tem sete negros vivos nessa merda? Ai, não tenho nada Yeah Esqueci de fazer a dança da vitória, mano Que merda, velho É nóis, fio Tô falando, porra Deixa o pai começar a aprender esse bagulho Você vai ver se o seu pai não vai mitar nesse bagaço aqui Tomar não cume, respeita, caralho Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Ô, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like Que é nóis Woo